Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do maior divisor comum a 600 e 800 através do uso do algoritmo da fatoração simultânea. Antes de continuarmos, já deixe o seu like se você gosta dos nossos vídeos, ok? Muito bem, qual que é o maior número natural que é um divisor comum, tanto a 600 como a 800? Qual é o maior número natural que é um divisor do número 600 e também é um divisor do número 800? Bom, vamos determinar através do uso do algoritmo da fatoração simultânea. Professor, como é que é isso? Nós começamos testando a divisibilidade dos números pelo primeiro número primo natural, isto é, pelo 2. Algum desses números é divisível por 2? Você vai dizer, os 2 são, professor, todo número natural que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, 600 e 800 são ambos divisíveis por 2, porque terminam em 0. Muito bem, como eles são divisíveis por 2, escrevemos 2 na coluna da direita. Mais do que isso, como 2 é um divisor tanto do 600 como do 800, nós marcamos bem aqui, vou colocar um pontinho bem aqui. E daí, professor, 600 dividido por 2, quanto que dá? É fácil, 600 dividido por 2 dá 300. Então, escrevemos 300 abaixo dos 600. E quanto que é a metade de 800? É 400. 800 dividido por 2 dá 400. Tá? Como é que nós continuamos? Olhamos para esses dois números aqui. Algum deles é divisível por 2, os dois são, porque terminam em 0. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Como 2 é um divisor tanto do 300 quanto do 400, então marcamos aqui, colocamos um pontinho, tá? Quanto que dá 300 dividido por 2? Dá 150. Se você tiver dúvida, faça a divisão. E 400 dividido por 2 é fácil, dá 200. Continuamos olhando para os números 150 e 200. Algum deles é divisível por 2, os dois são, porque terminam em 0. Então, colocamos 2 na coluna da direita. Como 2 é um divisor tanto do 150 quanto do 200, marcamos bem aqui, colocamos um pontinho. Tá? 150 dividido por 2 é quanto para cada um? Professor, não sei. A metade de 100 é 50. A metade de 50 é 25. 50 mais 25 é 75. Então, a metade de 150 é 75. Professor, não entendi nada. Então, faça a divisão. Você ainda não aprendeu a dividir? Então, olhe a nossa playlist especial de divisão. O link está na descrição deste vídeo aqui. Mas, saiba que 150 dividido por 2 dá mesmo 75, tá? Agora, 200 dividido por 2 é fácil. Você vai dizer que 200 por 2 dá 100. Ok. Continuamos olhando para 75 e 100. Algum desses números é divisível por 2? 75 não é não, porque termina em 5. Mas o 100 é? Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Detalhe. Fique atento. Não vamos marcar esse 2 aqui. Por que não, professor? Porque esse 2 é um divisor apenas do 100. Ele não é um divisor do 75. Então, a gente não marca. Tá? Importante isso. Como 75 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Então, escrevemos aqui 75 novamente. 100 dividido por 2, quanto que dá? Dá 50. E nós continuamos com muita paciência. Tá? Olhamos para os números 75 e 50. Algum desses é divisível por 2? O 50 é. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Como 75 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Como 50 dividido por 2 é igual a 25, escrevemos 25 bem aqui. Repare que esse 2 a gente não marca, porque ele foi um divisor apenas do 50. Ele não dividiu 75. Então, a gente não marca esse aqui. Olhamos para os números 75 e 25. Algum desses é divisível por 2? Não, porque terminou em 5. Qual o próximo número primo natural após o 2? É o número 3. Algum desses é divisível por 3? O 75 é. Então, escrevemos 3 na coluna da direita. O 25 não é, mas o 75 é. Tá? Quanto que dá 75 dividido por 3? 75 centavos. Para dividir por 3 pessoas, você pode dar uma moeda de 25 centavos para cada uma. Como assim, professor? Espera aí. Você sabe que 3 vezes 25 é 75, não sabe? Sabe. 3 moedas de 25 centavos dá 75. Então, 75 dividido por 3 dá 25. Tá? Agora, 25 não é divisível por 3. Então, a gente apenas repete. Eita, professor, esse 3 eu não marco, né? Ah, você está entendendo. A gente só marca quando divide os dois números. Esse 3 só dividiu 75. Ele não dividiu 25. Então, a gente não marca. Tá? Temos agora 25 e 25. Esses números não são divisíveis por 3. O próximo número primo natural é o 5, que é um divisor de cada um deles. Então, escrevemos aqui. Repare que ambos serão divisíveis por 5. Então, a gente marca esse 5. 25 por 5 dá 5 na divisão. 25 dividido por 5 dá 5 na divisão. Ficamos aqui com 5 e 5. Ambos são divisíveis por 5. Então, escrevemos 5 aqui, né? Número primo. E marcamos, porque 5 é um divisor de cada um desses. 5 dividido por 5 dá 1. Escrevemos 1 bem aqui. 5 dividido por 5 dá 1. Escrevemos 1 bem aqui. E essa parte finalmente acabou. Pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. Professor, o que a gente faz agora? Nós multiplicamos todos os fatores primos que a gente marcou. Professor, só os que a gente marcou? Sim, porque nós queremos o MDC, o maior divisor comum. A gente multiplica apenas aqueles fatores primos que dividiram os dois números que a gente tinha. Por exemplo, esse 2 dividiu 150. Esse 2 dividiu 200. Então, a gente marcou. Esse 2 aqui não está marcado, porque ele dividiu apenas o 100. Ele não dividiu 75. Entendeu? Acho que sim. Então, acompanhe comigo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 5, vou te dizer quanto que dá. 40 vezes 5 dá 200, 40 vezes 5 dá 200. Isso significa que 200 é o maior divisor comum a 600 e 800. Então, o MDC de 600 e 800 é o número 200. 200 é o maior número natural, que é o maior número natural, que é um divisor tanto do 600 quanto do 800. Em particular, podemos até dizer que 600 dividido por 200, quanto que dá? Você pode utilizar essa técnica aqui de simplificação. Corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. 6 por 2 dá 3. Então, 600 dividido por 200 dá 3. 800 também é divisível por 200. 800 dividido por 200 vai dar quanto? 800 dividido por 200. Podemos cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, 800 por 200 dá 4. Então, 600 é divisível por 200, dá quociente exato 3. 800 é divisível por 200, quociente 4. Mais do que isso, 200 é o maior número natural, que é um divisor do 600 e também do 800. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!